Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero falar de 5, de 5 não, de sinais claros, né, de que o seu cachorro está morrendo. Assim como o ser humano, o cachorro ele tem um prazo de validade, que não é absoluto. Quando você pega um cachorro pra criar, dependendo da raça dele, a pessoa vai dizer pra você assim, esse cachorro aí, ele vai durar 14 anos, vai durar 15 anos. Tanto é que você nunca viu um cachorro de 50 anos, por quê? A validade dele, né, que ele pode viver, porque nesse meio decorrer desse tempo aí ele pode morrer de acidente, de um, né, de um calazar, então o prazo de validade dele não é absoluto, ele tem um prazo, né, pode viver 15 anos, 16 anos no máximo, dependendo da raça do cachorro. Assim também como o ser humano, você nunca vai ver uma pessoa de 150 anos aí na rua, ou de 160 anos, por quê? Porque ela tem uma estimativa de vida, e a estimativa de vida, ela é levada em consideração a rotina que a pessoa leva, e assim também é o animal. Então nesse vídeo eu quero falar pra vocês alguns sintomas que podem demonstrar que o seu cachorro está morrendo, você já pode despedir dele se o sintoma persistir. E muitas das vezes se o sintoma não persistir é simplesmente o mal-estar, tá ok? Então não precisa você se preocupar, porque pode ser que algum desses sintomas esteja acontecendo com o seu animal, mas não significa que ele está morrendo, e sim que ele está passando ali por um mal-estar momentâneo, né, que não vai durar por muito tempo. Bom, você já cuida do seu cachorro desde pequeno, muitas pessoas quando tem animal, pega ela filhotinho porque acha bonito, né, porque acha fofinho, leva pra casa e cuida, ou compra, né, e dali você já conhece, você já começa a conhecer melhor o seu animal. Você sabe a hora que ele está com vontade de ir no banheiro, que é de manhã cedo, à tarde, ou em alguns apartamentos, né, quando a pessoa cria apartamentos, cria-se uma rotina diferente, então o dono, ele começa a conhecer o animal que ele tem dentro de casa, o costume do animal que ele tem dentro de casa. Então é a partir daí que você vai começar a perceber algo que não está normal, algo que não é normal na rotina do seu animal. Como, por exemplo, você leva ele pra passear todo dia, e você chama ele pra passear, pega a coleira e ele não fica animado, ele fica triste. Já é um sinal do que seu cachorro, né, está desfalecendo. Você deu, colocou comida, ele não quer comer, ele não está bebendo água, né, ele não está levantando do lugar onde ele está deitado, ele só está triste. Isso é um sinal muito evidente de que tem algo muito errado com o seu cão. Então, o conselho que você deve seguir é levar o mais rápido possível o seu cão ao veterinário, né. Pode ser que esse sintoma seja por causa da temperatura do ambiente, ou um dia muito quente, né, ele desanimou, né, mas se persistir e o cachorro tiver uma idade extremamente avançada, eu aconselho você já ir se despedindo do seu animal, porque ele já está cansado, né, ele tem um tempo de vida, ele não vai viver pra sempre. É um animal que a gente pega amor, é um animal que a gente pega ali um carinho, que a gente tem aquele afinco, né, a gente chega, ele está feliz, a gente até emociona quando a gente fala disso, porque eu mesmo aqui, eu crio o cachorro desde quando eu tenho, tinha 16 anos de idade, né, então, já morreram um cachorro já que eu amei, né, que a gente apeca ao bichinho e ele de uma hora pra outra passa mal e depois morre, e a gente fica muito triste. Teve um cachorro mesmo, aqui da minha mãe, que ela ficou amarela e morreu, só pra você ter ideia, que estranho, velho. Ela ficou triste, depois ela ficou toda amarela, a cor da pele dela ficou amarela e ela morreu. E a gente não sabia o que fazer, né, o veterinário passou um diagnóstico, passou um remédio e não adiantou de nada e mesmo assim ela morreu. Então, pessoal, a dica é essa daí, você vai, através da rotina que você tem com o seu animal, você vai perceber o que tem de diferente, se persistir esse sintoma, se persistir, né, essa comportamento anormal, é aconselhável que você procura um veterinário de confiança o mais rápido possível pra tentar reverter a situação. Porque pode ser que mesmo com esse sintoma aí o veterinário passe um remédio, né, que venha ajudar o seu cachorro a passar por essa de forma saudável. Então, essa dica aí, se você gostou do vídeo, deixa o dedo no like, se inscreva aqui no canal e é nóis aí!